No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Hoje o Natan Fernandes, ou Natan Ribeiro, né, jogador do Grêmio, estreou, né, garoto de 18 anos, novinho, e ele falou aí, né, nos microfones sobre essa sua estreia e o que o Renato falou para ele, né, o que ele está aconselhando, vamos saber sobre tudo isso agora, mas antes, gurizada, quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, loja de camisas de time, lá eu recomendo demais, mano, super promoção por lá, mano, as camisetas estão tudo com o preço de R$149,90, sem personalização, é óbvio, mas com personalização fica R$164,90, frete grátis para todo o Brasil, e tu colocando o cupom no tag, N-O-T-A-G, cara, tu ganha 5% de desconto, vai lá, compra tua camisa para ti, para tua família aí, que tu não vai te arrepender. Bora lá assistir então, as imagens são da Fabiola Tilly, vamos que vamos, vamos ver o que o Natan falou. Cara, acho que, só sei que eu estou muito feliz, é uma sensação incrível, cheguei aqui no clube com 11 anos de idade, agora poder estrear, estou muito feliz mesmo, e essa questão aí de estar treinando na semana, foi muito importante para mim, entendeu? Estou recebendo bastante conselho do Renato e do Gabeira, e é isso. Já que tu falou do Renato, ele gosta de pegar no pé dos jovens, no bom sentido de brincar com os jovens, mas quando ele pega a confiança, ele confia muito, ele está confiando em ti, como é que é essa relação? Cara, acho que isso daí é uma sensação boa, cara, a sensação boa, acho que está me ensinando bastante, como jogador, como pessoa, passando ensinamento, que ele obviamente sabe muito, e é isso, continuar trabalhando, o que tem mais ainda. Gurizada, tem a continuação, tá, mas só para parar um pouquinho, imagina a pressão do guri, né, 18 anos, nunca deu entrevistas assim para um monte de gente, o nervosismo, né cara, o nervosismo do garoto agora, vamos ver o que ele vai falar aí sobre o que o o Renato tem falado para ele. Porque a gente sabe que lançar jovem, ele é meio especialista, né, ele é meio especialista, ele me dá vários conselhos, que conselhos são esses? Olha, rapaz, o desconselho que ele está dando é te fazer bastante facão, porque como eu tenho muita velocidade, então aprimorar nisso, entendeu, e cara, isso daí vai com o tempo, entendeu, mas é mais facão, mais personalidade, mas isso daí vai vir, vai vir em decorrer do tempo. Natan, a gente sabe que, tu falou aí de personalidade, tu falou que tem conversas com o Renato, a gente sabe que o Renato procura um ponto de velocidade para ser o titular do time dele, que tipo de coisa tu fala para ele também, para tentar cavar tua vaguinha aí de ser o ponto que ele tanto procura? Cara, acho que isso daí vai vir com o tempo, vai vir com o tempo, como ele deu uma entrevista falando no negócio lá, e dizendo que isso daí vai me colocando aos poucos, foi como ele fez hoje, vai me colocando devagarzinho, aos poucos, poucos minutos, para me ganhar confiança com ele, com o grupo, e aprimorando cada vez mais, entendeu? Cara, sensacional, sensacional, um guri humilde, um guri humilde, um guri que está recém ganhando as primeiras oportunidades, e é um guri que é de velocidade, e ele vai, mano, ele vai mostrar muito, muito seu potencial aí, nessa temporada, tenho certeza disso, porque cara, o Grêmio precisa de pontas de velocidade, e não é um, é uns dois, três, e o Grêmio não vai trazer três, esse guri vai ganhar mais oportunidades, eu tenho certeza disso, Natan Fernandes, ou Natan Ribeiro, espero que tenha muito sucesso no Grêmio, cara, esperamos isso, esperamos isso, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa entrevista do Natan Fernandes, se segura aí, vocês acham que, ah, não joga nada, tem que mostrar muito ainda, comenta aí, quero saber a opinião de vocês, e vai lá na ntgimports.com.br e compra a tua camisa por lá, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau!